Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a São Paulo. Começa neste momento o encontro multissetorial global sobre o futuro da governança da internet, Net Mundial. Acompanhe. 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 Secretário-Geral das Nações Unidas para Temas Econômicos e Sociais, procederá à leitura de mensagem do Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon. Excelência, Presidente Dilma Rousseff, distintos ministros, suas excelências, delegados, colegas, senhoras e senhores, eu tenho a honra de estar aqui com vocês para este importante evento. É um grande prazer aqui dar essa mensagem de parte das Nações Unidas, do Secretário-Geral, o Sr. Ban Ki-moon. E eu vou dar a citação dele. Eu agradeço o governo do Brasil por ser o anfitrião da reunião net mundial e eu espero que essa reunião multissetorial seja bem-sucedida. Só através de uma participação inclusiva de baixo para cima será possível para nós fomentar uma internet aberta que faça acessibilidade e segura. A internet está transformando as sociedades em todas as regiões. é a estrutura básica da nossa economia global e o veículo essencial para disseminar a informação e as ideias. Um terço das pessoas agora tem acesso à internet e aos conhecimentos e as ferramentas que ela fornece. Cada vez mais temos mais pessoas no mundo que têm uma plataforma para que a sua voz seja ouvida e para que possam participar na sociedade, desde o comércio até a tomada de decisões democráticas. É por isso que é essencial que a governança da internet e suas políticas continuem a estimular a liberdade de expressão e o fluxo livre das informações. A internet e a sociedade da internet têm uma promessa importante para essa agenda. A internet pode fortalecer os esforços para erradicar a pobreza, para abordar a inigualdade e proteger e renovar os recursos do planeta, mas sempre vendo esse processo de expandir a internet e o acesso da internet para aproximadamente 1.3 bilhões de pessoas que atualmente não têm internet. A maioria se encontra em países em desenvolvimento e há muitas brechas de gênero. Os governadores da internet, então, devem trabalhar para estritar o gap e a laguna para termos políticas mais inclusivas. A governança da internet também deve procurar o acesso universal para uma internet globalmente conectada e interoperável e um espaço seguro online. E, para isso, os princípios da Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação continuam a ser relevante. A União Europeia das Nações Unidas convida todas as partes interessadas a ingressar e participar desse processo contínuo. A confiança na internet e na sua governança são essenciais. Devemos ter uma contribuição efetiva para que tenhamos uma internet com um desenvolvimento sustentável. E, nesse sentido, eu quero informar a essa reunião que eu quero designar o embaixador Janis Katlings, de Latvia, como presidente do Grupo Consultivo Multissetorial da Governança da Internet, do Fórum da Governança da Internet Multissetorial. O Sr. Katlus, eu sei que ele vai promover uma governança internet mais fortalecida, com mais participação. Não apenas de parte dos governos, mas também do setor privado e da sociedade civil, inclusive o setor acadêmico e as comunidades técnicas. Criar consenso nesse roteiro para o futuro da internet e a sua governança é essencial. Essa reunião NET Mundial é importante, é um marco muito importante e eu espero que vocês tenham uma reunião muito produtiva. Fim da citação. Muito obrigada, então, de parte do Departamento das Associações Unidas de Assuntos Econômicos e Sociais. E eu quero agradecer o Brasil e o povo brasileiro e também o Comitê Gestor da Internet do Brasil, não apenas por ser o anfitrião dessa reunião, mas também por ser defensores consistentes do Fórum da Internet. Essa comunidade na internet espera voltar para o Brasil por a segunda vez, para o décimo IGF em 2015. Muito obrigada. A seguir, ouviremos as palavras da senhora Nena Wakama, representante da sociedade civil e cofundadora da Free Software and Open Source Foundation for Africa. Sua excelência, colegas, presentes e remotos, senhoras e senhores, bom dia. Olá, meu nome é Nena, eu venho das internets, eu também venho de equipes e redes diversas e uma dessas equipes é que trabalha com a Fundação Web. Nós estamos comprometidos com a Aliança para uma internet que pode ter um custo baixo. Estamos engajados em fazer um indicador e iniciativas de dados abertos. Uma coisa que eu faço para viver é estabelecer que a internet deve ser aberta, ter um público global e direitos básicos. Eu também pertenço a essa plataforma da sociedade civil para a internet. Então, para mim, a internet mundial nos chama a ter uma visão crítica dos princípios e dos roteiros para o futuro da internet. Eu acho que há três questões importantes. A primeira é o acesso. Quase dois terços da população mundial ainda não está conectada à internet. As taxas de penetração nos países de indenvolvidos chegaram a uma percentagem muito grande, enquanto que na África, de onde eu venho, chegamos apenas a 16%. Nos países menos desenvolvidos, 90% da população ainda não está online. Temos um bilhão de pessoas no mundo vivendo com uma incapacidade. E 80% dessas vivem nos países em desenvolvimento. E essas pessoas de acesso às informações, às bibliotecas, ao conhecimento e à internet a preços baixos. A segunda questão é a justiça econômica e social. A internet está se tornando cada vez mais o meio para a criação de riqueza. Então, o direito ao desenvolvimento deve incluir a justiça social. Para mim, não é suficiente apenas fazer treinamentos de algumas pessoas. Eu quero um mecanismo que inclua um número muito grande de pessoas. O maior número de pessoas possível seja ouvida. E temos também ter um grande acesso à inovação e uma grande criatividade para que a mente humana floresça. Para isso, eu preciso considerar a internet, os comentários públicos à internet. Eu convido que vocês escutem essa pessoa. Essa pessoa é uma mulher. Ela estava falando nas Nações Unidas, na Assembleia Geral das Nações Unidas, no ano passado, 25 de setembro. O que ela disse? Ela disse, eu não posso defender de forma não comprometida o direito de privacidade de indivíduos. Na ausência de direito à privacidade, não poderá haver liberdade de expressão verdadeira e assim como opinião. E essa mulher foi a Dilma Rousseff. Muito obrigada. Bem, senhoras e senhores, então, quanto ao reteiro, eu gostaria de levantar três questões. A primeira é a participação. Quando nós começamos, tínhamos o entendimento que todos os setores têm um lugar, um papel, uma contribuição. Mas, no caminho, o papel dos participantes está sendo modelado e está perdendo o seu significado. Então, nós voltamos para trás e revisamos e precisamos melhorar. Nós precisamos engajar todas as partes interessadas, todos os setores, em nível nacional, internacional e regional. Nós precisamos estabelecer respeito e valor para todas as contribuições de todos os setores, dos países, inclusive em desenvolvimento, e dos que estão pouco representados. A segunda questão é o recurso. Como é que nós garantimos que os recursos são mobilizados e mantidos para que o mecanismo de governança da internet continue sendo válido? A questão não é só em nível global, mas em todos os níveis. Quem é que vai fornecer esses recursos? Talvez parte das taxas de nome e de nomínios devam ser investidas nesta área. A terceira questão é a mudança. A Nath Mundial nos oferece uma grande oportunidade para mudanças, mudanças de um setorial que está sequestrado no processo para um processo aberto, não só de alguém que mande ordens, mas colaboração, passando para a transparência, passando de poder para imputabilidade, mudança de monólogos para diálogos e debates de retórica da guerra cibernética para a noção da paz na internet. Então, eu acredito que todos esses princípios vão nos ajudar no processo da transição do Ayana. Senhoras e senhores, há uma mensagem que eu gostaria de deixar hoje, que é a mensagem de confiança, que foi passada pela presidente Dilma Rousseff. Nós estamos aqui porque nós confiamos no processo da Nath Mundial, confiamos na abordagem multissetorial do Brasil, na sua própria IGF. E nós acompanhamos essa história e gostaríamos de parabenizar todos os brasileiros por isso. Momento, um momento. A confiança que nós temos no Brasil é necessária em todos os níveis, mas essa confiança está sendo destruída pela coleta, processamento e recepção dos dados, das nossas comunicações. E isso tem solapado a confiança na internet e nos negócios pessoais e comunicações diplomáticas. Nós queremos uma internet em que confiamos, uma que contribua para a paz, que seja aberta e inclusiva, uma internet de oportunidades e de justiça social. É por isso que eu estou aqui. Senhoras e senhores, a Nath Mundial, eu acho que é a Copa Mundial da Governança da Internet. Nós queremos um estádio em que caibam todos. Nós queremos participar do jogo. Não devemos discriminar. Isso é neutralidade. Todo mundo é livre para apoiar a sua própria equipe. Bom, eu vou apoiar o Brasil enquanto eles não jogarem contra a África. Nós devemos poder usar os nossos próprios costumes ou as nossas próprias fantasias como fãs. E precisamos conhecer as regras do jogo. Para mim, isso é transparência. Eu acho que não é uma questão só de poder. Não são só número para comunidades técnicas. Não é só lucro para as empresas. Eu acho que nós precisamos de humildade para ouvir vozes diversas. Isso é essencial para um diálogo genuíno. Vamos falar uns com os outros e não só para os outros. Às vezes, a gente pode ser afogado por nossas próprias vozes e não ouvir os outros setores. Então, hoje eu vou me sentar e amanhã eu vou falar para meninas no dia do ICT. Então, vamos aproveitar a oportunidade de mulheres e vamos fazer o mundo ir adiante. Então, vamos ficar online. E eu gostaria de falar sobre a Alexandra Groom, Renata Vila, Sônia George, Angela Macias. Há mulheres ao redor do mundo que trabalham na internet. A Marion Franklin está em Valéria Bittencourt, está na América Latina. A Marion Franklin está na Europa. A Ana está na Índia. A Joy Lee está na Nova Zelândia. E a Salanita está em algum lugar nas Ilhas Fiji. Então, nós temos grandes mulheres aqui no Brasil e em todo o mundo. Nós temos aqui Carolina Rosini. Nós não temos só mulheres, mas homens também que trabalham todos os dias, que usam sua energia, sua vida, tudo o que tem, suas especialidades para que possamos ter uma internet global, aberta e confiável. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Neste momento, fará uso da palavra o vice-presidente do Google e o representante do setor privado, Sr. Vint Cerf. Presidente Dilma Rousseff, Senhoras e senhores, é uma honra e um privilégio participar na NET Mundial. Este é um importante momento em que a internet celebra seu 40º ano de revelação pública e 31º ano de sua operação. E foi, então, em maio de 1974 da internet devem ser... Então, foi visto que as publicações na internet deviam estar livremente disponíveis e abertas a todas as partes interessadas, sem qualquer barreira de adoção e uso. Ao longo de quatro décadas de trabalhando juntos e com a experiência reunida de outras redes globais, foi formada uma coalizão informal de baixo para cima, levando a uma internet livre e aberta de grande sucesso. Três bilhões de pessoas já estão online trabalhando juntos para o contínuo crescimento de um poderoso motor econômico e uma força social positiva. Essa reunião da governança da internet chega no momento em que a internet e o seu uso refletem uma ampla gama de interesses da sociedade, cada vez mais online. Além de considerar os enormes benefícios já obtidos através da criação cooperativa, da descoberta e do compartilhamento de informações na internet, também parece que os usuários e governos estão se tornando preocupados quanto aos possíveis danos que podem ser encontrados nesse mundo digitado. Uma pequena fração de usuários da internet deliberadamente busca beneficiar-se às custas dos outros ou causar danos através de vandalismo digital, como acontece offline. E é mais aparente que essas aplicações das redes sociais cada vez mais ricas estão se proliferando cada vez mais e têm o potencial político, o que pode ser alarmante para alguns regimes. Os governos buscam formas de defender o público em geral, o setor privado contra esses danos, como fraude, malware, roubo de identidade e bullying. Outros violam os direitos humanos universais, usando a internet para censurar, desinformar e fazer vigilância e restringir a fala e o seu uso, como forma de identificar e encarcerar aqueles que falam a verdade. A abertura da internet é chave para o seu crescimento. A inovação, sem nenhuma permissão, é a principal fonte do poder econômico na internet. Nós precisamos encontrar formas de proteger os valores da internet, incluindo que os direitos dos usuários sejam protegidos. Esses princípios, junto com o crescente acesso à internet, vão mostrar que há um valor permanente no mundo de desenvolvimento. O Brasil estabeleceu um exemplo positivo ao ser anfitrião da Neite Mundial. O Alessandro Moron, recentemente, foi o autor do marco civil da internet para proteger as plataformas da internet e outros fornecedores, provedores intermediários da internet, proteger também os direitos dos usuários. O CGIBR é um modelo de governança multissetorial nacional. Essa reunião, entre muitas outras, representa uma oportunidade importante de examinar o modelo multissetorial para a governança da internet, baseado na participação de todos os setores, incluindo o governo, a academia, a sociedade civil, as companhias privadas e a comunidade técnica. Essa conferência reuniu um grupo muito rico e variado de partes interessadas para explorar os princípios e diretrizes para a futura governança da internet, chegando, então, aos outros 4 bilhões que ainda não estão conectados no mundo. A internet foi construída sobre a colaboração entre um conjunto de setores muito diversos. E essa ideia que deve ser preservada, as novas instituições e os players operacionais também se formaram com a necessidade de que haja essa diretoria de infraestrutura da internet, essa força-tarefa de gerir a internet, a sociedade da internet, a corporação da internet, ou a ICANN, nós temos grupos de registros de internet regionais, nós temos também organizações de recursos de números, outras organizações de TDL, como o CTR e o LAC-TLD, os operadores do servidor raiz, grupos de operações regionais e equipes de resposta à emergência na internet. Nós vamos construindo essas organizações na medida que necessitamos. Há dois desafios nesses dois dias a serem considerados. O maior é o desenho geral desse marco de governança multissetorial da internet, que preserve uma internet livre e aberta, fornecendo proteção transnacional dos direitos dos usuários. Esse arcabuço, a ideia é permitir que a evolução da internet e que esta seja capaz de se adaptar a ela. Então, esse desafio, o outro desafio é a resposta ao convite dos Estados Unidos para garantir que o governo americano terminasse a sua relação contratual com a ICANN. E nós temos que garantir, então, que os princípios sejam mantidos, fazendo com que a internet tenha uma estrutura remarcável, global e benéfica. Acredito que o outro desafio, garantir que a ICANN tenha adesão aos princípios da internet, pode ser conseguido através do reforço dos mecanismos de imputabilidade, transparência e adaptabilidade. O desafio maior, que é proteger os direitos dos usuários e garantir a sua segurança, isso aí vai necessitar de mecanismos em várias camadas locais, nacionais e transacionais. Nós não achamos que as soluções a todos os desafios e oportunidades que a internet cria, não podemos ter uma solução para tudo, mas podemos criar estruturas de colaboração multissetorial para descobrir e avaliar as possíveis respostas. Entre os mecanismos que devem ser reforçados e apoiados, eu gostaria de falar do Fórum da Governança da Internet, que precisa de apoio financeiro e de um secretariado. Então, a tecnologia móvel, os custos que caem cada vez mais, dos equipamentos e das comunicações, e o desenvolvimento de novas aplicações criaram uma rica paleta para que possamos pintar o futuro digital. Eu acho também importante esses mecanismos para ver quais soluções são trazidas por diversos fóruns, permitindo a emergência de novas abordagens quando sejam necessárias. Nós que participamos da NET Mundial, eu tenho um problema aqui. O que aconteceu aqui foi que o meu discurso acabou porque não imprimiram tudo. Então, eu gostaria de terminar agradecendo a todos. Convidamos agora o representante do setor técnico e criador da web, Tim Berners-Lee, para fazer o uso da palavra. Então, não tem tecnologia perfeita, Ben. Não há nenhuma tecnologia perfeita, então. Portanto, há 25 anos, nós reunimos essa ideia da internet para fazer com que tenhamos uma internet aberta. Há 25 anos e muito tempo depois, a internet já está funcionando, tínhamos o e-mail, tínhamos o login remoto, mas não tínhamos uma web, não tínhamos sites, nem páginas, nem links. Eu inventei, então, a World Wide Web. E, à medida que o projeto cresceu, eu ia precisando de colaboradores. Então, eu inventei diferentes ferramentas, mas precisávamos de especificações, precisávamos de uma comunidade técnica grande e uma força de trabalho. Também o consórcio World Wide Web, o grupo de padrões técnicos multissetoriais que cria os padrões para a web, que tem uma missão de liderar a web e para todo o seu potencial. Então, o W3C, com todos os parceiros técnicos, com a EG69, e tudo isso foi crucial. E é isso, como tudo isso funcionou, e eu espero que todos concordem com que todos temos feito um trabalho razoável. E se eu observo para trás, os 25 anos da web, eu vejo que foi muito impressionante, incrível, e que realizamos. Agora percebemos que agora devemos observar esse projeto como algo muito crucial. essas organizações que acreditam em padrões abertos nesse formato multissetorial na web, isso significa algo aberto, um padrão aberto para expressar a visão da maneira em que isso deve ser desenvolvimento, numa discussão aberta, com documentos bem disponíveis na web e com companhias comprometidas com isso. O W3C especificamente está comprometido com isso, não vai cobrar regalias disso. Então, vamos manter isso aberto, livre e grátis. É muito importante. A web cresceu e, além das fronteiras, aqui tivemos a internet, quando eu me conecto, eu conecto um computador com o outro, nenhum dos programas tinha consciência de saber de que país vinha cada um desses computadores. a internet é tecnologicamente. Aqui não tem fronteiras, não tem nações, não é um entorno nacional, está crescendo, está crescendo além das nações. Então, se houve formalmente uma conexão entre o governo dos Estados Unidos e a maneira em que são atribuídos nomes e números, e eu estou muito contente que o governo dos Estados Unidos tenha aceito liberar essa supervisão. Isso ainda está um pouco demorado, mas é muito importante, um passo muito importante. E é um passo importante, porque a ICANN deve servir, e deve servir toda a internet pública do mundo, e, portanto, deve ser um órgão público e global. Então, isso significa, é fácil dizer isso para o interesse público, mas para a minha ICANN, significa que as decisões tomadas sobre os domínios de nível superior e outros de como gastar o dinheiro, observando isso, não importam as pessoas que estão envolvidas nisso, mas pensamos no processo como um todo. O que é melhor para a humanidade como um todo, e isso deve guiar cada decisão da ICANN. E, obviamente, uma das coisas que a ICANN faz é justamente que tem os fundos para dedicar a isso, para apoiar as parcerias e a tecnologia da web também, a padronização também, a internacionalização da tecnologia, ou acessibilidade para pessoas com deficiências também, e, claro, também, tudo isso, todos esses são itens muito importantes na agenda, que devemos pensar em apoiar. E, deste ser a internet, um empoderamento capaz, que está baseado nas pessoas, inicialmente, isso surgiu da comunidade técnica, do setor acadêmico, mas, mais recentemente, também do setor privado, civil, governos, e precisamos, então, que os governos da internet permitam que cada comunidade contribua com suas fortalezas particulares, a Messa. Há cinco anos, há pouco, não sabíamos que cada coisa que nós fazíamos ia aumentando essa lacuna digital. Cada vez mais nesse ponto, começamos a uma refundação, vocês já ouviram sobre isso, o World Wide Web, a Fundação World Wide Web, uma fundação que chega a 60% da população do mundo que não tem internet, mas também para aqueles que têm internet, é realmente a web que nós desejamos. A web, agora, então, é um serviço público essencial e deve ser observado como tal. No pensamento tradicional, sobre os direitos humanos, é aplicada a internet, tudo isso é aplicado pela internet, mas há novas coisas que são cada vez mais importantes no contexto da internet, como a neutralidade, que manter a rede livre de discriminação comercial ou política. É uma explosão que houve com a web nos últimos 25 anos e que só aconteceu porque essa rede foi neutral, e é neutral. É realmente o sentido e possibilidade inovador para entendermos entre nós e viver em paz e viver através dessa rede aberta. Então, obrigado a todos aqui que sempre foram os defensores em cada fórum para termos uma internet livre e aberta. Então, esse sentido de entusiasmo que todos nós temos também nos faz responsáveis com manter a internet neutral para o futuro. E também a liberdade de expressão é crucial, mas isso deve acontecer na rede, sempre pensando na privacidade. Como disse a senhora presidente antes, e como já foi dito hoje, e eu concordo que muitas pessoas estão muito preocupadas com a custódia e a supervisão, que sentem que essa é uma questão imediata, que vai acontecer na internet, e é uma ameaça imediata para a internet. E nós não vemos ainda que isso aconteça, esse sentido insidioso. E é bom estar de novo aqui no Brasil, não apenas porque o Brasil é um país maravilhoso, mas também porque tem um sentido vibrante das oportunidades na internet, mas também porque, por esse dia especial de hoje, ontem também, com o marco civil que foi votado, e que é um exemplo fantástico de como os governos podem ter um papel positivo para manter os direitos na internet, mas também os europeus estão celebrando a proteção de parte do Parlamento Europeu, a votação de uma lei de proteção dos usuários na web. Então, eu sugiro aqui, eu digo que estamos fazendo progressos, isso é maravilhoso, e temos ainda um caminho enorme para a frente. E isso depende de vocês, isso é aceito universalmente, e a web cada vez é mais interessante, com toda essa tecnologia nova, com a web imóvel, e mais 60% da população do mundo não pode utilizar isso. E à medida que a web dá as pessoas mais poder, informativa e coletiva, também há muitas forças que estão tentando abusar da web, os cidadãos que utilizam a web. Então, a web que nós vamos ter nos próximos 25 anos, temos um papel claro, mas isso depende de todos nós, inteiramente decidir o que nós queremos para que essa web, para que a internet e esse mundo do futuro seja livre. e não apenas as pessoas que estão aqui nessa sala, e nos hubs também, que estão ouvindo isso, mas as pessoas do mundo inteiro também, que devem ir e pensar o que nós queremos e definir algum tipo de carta magna, de constituição para a internet mundial. É por isso que eu peço que os países no mundo inteiro que sigam o exemplo do Brasil, com leis positivas que protejam e expandam o direito dos usuários para eles terem uma utilização livre e aberta da internet. Muito obrigada. Aplausos. 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 Senhoras e senhores, com a palavra... Desculpe. Senhoras e senhores, a Presidenta da República sanciona a lei que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Aplausos. Com a palavra, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Bom dia a todos. Eu agradeço a pronúncia perfeita do bom dia que a nossa querida representante Anena Niwakama fez do bom dia brasileiro. E eu vou cumprimentá-la, cumprimentando todas as mulheres que participam da web e todos the girls and the guys que participam da web. Queria saudar aqui o nosso prefeito de São Paulo, que nos recepciona. E, sobretudo, eu queria primeiro cumprimentar cumprimentar dois parlamentares brasileiros aqui presentes, o Alessandro Molon, da Câmara dos Deputados, deputado relator do Marco Civil da Internet, e o deputado Walter Pinheiro. Senador, aliás, desculpa, o senador Walter Pinheiro, por intermédio de quem eu dirijo meus cumprimentos aos relatores do Senado que foram capazes de aprovar essa legislação num tempo recorde. Senador Vital do Rego, senador José Perrella, senador Ricardo Ferraço. Então, ao senador Walter Pinheiro e ao deputado Alessandro Molon, eu agradeço pela aprovação do Marco Civil. Queria cumprimentar o secretário-geral das Nações Unidas, Wu Hangbo. Queria cumprimentar e dirigir uma saudação toda especial ao criador da web, Tim Berners-Lee. Queria cumprimentar também o vice-presidente do Google e grande participante na criação da internet, Vincent Cerf. Queria cumprimentar mais uma vez o CEO da ICAN, Fadi Sheradet, que em 8 de outubro do ano passado, 2013, não é, Fadi? Nós tivemos um encontro e, nesse encontro, essa ideia dessa reunião da NET Mundial tomou corpo. Então, agradeço a todos os senhores, agradeço aqui aos ministros de Estado e aos delegados estrangeiros pela presença. Queria cumprimentar o ministro das Relações Exteriores, embaixador Figueiredo, o da Justiça, José Eduardo Cardoso. Queria cumprimentar o Paulo Bernardo das Comunicações, o ministro da Ciência e Tecnologia, que é Lélio Campolina Diniz. Queria cumprimentar a senadora e ministra da Cultura, Marta Suplicy, e o nosso secretário-geral, Gilberto Carvalho. E saudar todos os presentes, em especial, os jornalistas aqui presentes, os fotógrafos e os cinegrafistas. Quero dizer que sejam todos bem-vindos ao Brasil para essa reunião multissetorial global sobre o futuro da governança da internet, a net mundial. Nesse momento, eu gostaria também de cumprimentar os organizadores, tanto o Comitê Gestor da Internet no Brasil, como a colisão OneNet. É com satisfação que eu vejo neste plenário representante de todos os setores envolvidos na governança da internet. Nós temos aqui a sociedade civil, os acadêmicos, a comunidade técnica, as empresas e os governos. Essa saudável diversidade, porque é uma saudável diversidade, ela também caracteriza os grupos que participam da reunião pela internet. E eu quero aproveitar essa oportunidade hoje para estabelecer um diálogo sobre as questões e os propósitos que nos trouxeram e nos trazem a São Paulo. Em meados de 2013, as revelações sobre os mecanismos abrangentes de espionagem e de monitoramento coletivo de comunicações provocaram indignação e repúdio em amplos setores da opinião pública brasileira e mundial. No Brasil, cidadãos, empresas, representações diplomáticas e a própria Presidência da República tiveram suas comunicações interceptadas. Esses fatos são inaceitáveis e continuam sendo inaceitáveis. Eles atentam contra a própria natureza da internet, natureza aberta, plural e livre. A internet que queremos, ela só é possível num cenário de respeito aos direitos humanos, em particular, a privacidade e a liberdade de expressão. Daí porque eu, no meu discurso, na 68ª Assembleia Geral da ONU, fiz uma proposta de combate a essas práticas e propus uma discussão a respeito do estabelecimento de um marco civil global para a governança e uso da internet e de medidas que garantissem a efetiva proteção dos dados que por ela trafegam. Também, junto com a chanceler Angela Merkel, nós levamos à ONU um projeto de resolução sobre o direito à privacidade na era digital. Aprovamos por consenso esse projeto e aprovamos também o chamado aos Estados para que cessassem a coleta arbitrária ou ilegal de dados pessoais e fizessem valer o direito à privacidade. Aliás, é importante reiterar que os direitos que as pessoas têm offline também devem ser protegidos online. A NET Mundial, ela vem impulsionar esse esforço e esta reunião responde ao anseio global por mudanças na situação vigente e pelo fortalecimento sistemático da liberdade de expressão na internet e da proteção a direitos humanos básicos, como é o caso do direito à privacidade e, sem sombra de dúvida, também o direito a um tratamento das discussões na internet de forma respeitosa, garantindo o seu caráter democrático e aberto. Viemos a São Paulo, portanto, com o propósito comum de aperfeiçoar e democratizar a governança da internet mediante a construção de consensos, consensos em torno de princípios e também da elaboração de um roteiro para a sua evolução. Nós, e isso eu quero reiterar, não pensamos que se trata de substituir os inúmeros fóruns que já se ocupam do tema, mas sim de imprimir aos debates uma nova dinâmica e um necessário sentido de urgência. Nós partimos de duas premissas. A primeira é que todos nós queremos proteger a internet como espaço democrático, de todos, como um bem comum, um verdadeiro patrimônio da humanidade. Mas que mera ferramenta de trabalho e para além de sua conhecida contribuição para o crescimento econômico, desde que cada vez mais inclusiva, a internet tem possibilitado a reinvenção permanente do modo como as pessoas e as instituições interagem, produzem cultura, se organizam, inclusive, politicamente. A arquitetura aberta e descentralizada da rede favorece o acesso ao conhecimento, a democratização das comunicações e sua constante inovação. Essas características básicas nós queremos e devem ser preservadas em qualquer cenário para garantir o futuro da internet e potencializar seus efeitos transformadores da e na sociedade. A segunda premissa é o desejo que compartilhamos de incorporar um público cada vez mais amplo nesse processo. O compromisso com o debate aberto e inclusivo orientou a organização dessa reunião. Todos os setores participaram em sua preparação e estão representados neste plenário. São milhares de participantes do mundo inteiro, aos quais se somam espaços virtuais em vários pontos do planeta. Os temas a serem debatidos foram objetos de ampla consulta pública internacional, recebeu contribuições de atores situados em todos os pontos e em diversos países. Essas propostas serviram de base para a elaboração da minuta de documento a ser debatida e aperfeiçoada nos próximos dias. Saúdo o Comitê Multissetorial Executivo e o Comitê Multissetorial de Alto Nível por esse esforço coletivo. O interesse dos brasileiros pela internet refletiu-se em expressiva participação na consulta pública nacional promovida pelo portal participa.br. Nesse momento, a sociedade civil encontra-se organizada na Arena Net Mundial, Locos Brasileiro de Acesso a Essa Reunião. E aí eu gostaria de dizer aos senhores e as senhoras, aos amigos aqui presentes, que o Brasil defende que a governança da internet seja multissetorial, multilateral, democrática e transparente. Nós consideramos o modelo multissetorial a melhor forma de exercício da governança da internet. Em consonância com essa visão, o nosso sistema local de governança, em funcionamento há 20 anos, conta com a participação efetiva no Comitê Gestor da Internet de representantes da sociedade civil, de acadêmicos, de empresários e do governo. De modo não excludente com o que eu acabo de dizer, também nós consideramos importante a perspectiva multilateral, segundo a qual a participação dos governos deve ocorrer em pé de igualdade entre si, sem que um país tenha mais peso que os demais. Essa defesa do multilateralismo é consequência natural de um princípio elementar das relações internacionais contemporâneas consagrado na Constituição brasileira, a igualdade entre os Estados. Não vemos, portanto, oposição entre multilateralismo e multissetorialismo. Seu contrário é o unilateralismo, este sim indefensável. Não é democrática uma internet submetida a arranjos intergovernamentais que excluam os demais setores. Tampouco são aceitáveis arranjos multissetoriais sujeitos à supervisão de um ou de poucos Estados. Nós queremos, de fato, democratizar as relações dos governos com a sociedade e as relações entre os governos. Queremos mais democracia e não menos democracia. É necessário e inadiável dotar de um caráter global as organizações que hoje são responsáveis pelas funções centrais da internet. A complexidade dessa transição, que envolve competência jurisdicional, prestação de contas e pactuação com múltiplos atores, não diminui seu sentido de urgência. Por isso, eu saúdo a intenção do governo dos Estados Unidos, recentemente anunciada, de substituir seu vínculo institucional com a Autoridade para Atribuição de Números da Internet, IANA, e a Corporação da Internet para Designação de Nomes e Números, AICAM, por uma gestão global dessas instituições. A partir de agora, o novo arranjo institucional e jurídico do sistema de nomes de domínios da internet a cargo da IANA e da ICAM deve ser construído com ampla participação de todos os setores interessados, indo além dos atores tradicionais. Cada setor, naturalmente, desempenha papéis diferentes, a partir de responsabilidades igualmente diferenciadas. A gestão operacional da internet deve continuar sendo liderada por sua comunidade técnica. E presto aqui o meu reconhecimento público e do meu governo a essas pessoas que se dedicam diariamente à manutenção da internet, aberta, estável e segura. Um trabalho fundamental, ainda que invisível para nós todos, os usuários. Os temas relacionados à soberania, como crimes cibernéticos, violações de direitos, questões econômicas transnacionais e ameaças de ataques cibernéticos, são responsabilidade primordial dos Estados. Trata-se, antes de tudo, de assegurar aos Estados os instrumentos que lhes permitam cumprir suas responsabilidades perante seus cidadãos, dentre elas a garantia de direitos fundamentais. Direitos que são garantidos offline têm de ser garantidos online. Esses direitos prosperam ao abrigo e não na ausência absoluta do Estado. Para que a governança global da internet seja efetivamente democrática, são necessários mecanismos que permitam maior participação dos países em desenvolvimento, em todos os setores. Temas do interesse desses países, os grandes usuários da internet, como a ampliação da conectividade, a acessibilidade e o respeito à diversidade, devem ser centrais na agenda internacional. Não basta que os fóruns sejam abertos do ponto de vista formal. Precisamos identificar e remover as barreiras visíveis e as barreiras invisíveis à participação de toda a população de cada país, sob pena de restringir o papel democrático e o alcance social e cultural da internet. Esse esforço requer ainda o fortalecimento do Fórum de Governança da Internet como instância de diálogo apta a produzir resultados e recomendações. Uma ampla revisão dos 10 anos da Cúpula Mundial da Sociedade de Informação e o aprofundamento das discussões sobre ética e privacidade na Unesco. Por isso, eu gostaria de dizer a vocês que nós acreditamos que o espaço cibernético, e tenho certeza, como todos vocês, deve ser o território da confiança, dos direitos humanos, da cidadania, da colaboração e da paz. Para atingir esses objetivos, nós precisamos pactuar princípios básicos que nortem a governança da internet. No que diz respeito à privacidade, a resolução aprovada pela ONU foi um passo importante, mas ainda temos muito a avançar. Qualquer tipo de coleta ou tratamento de dados deve ter concordância das partes ou amparo legal. Mas o debate sobre princípios é muito mais abrangente. Deve, insisto, incluir a universalidade do acesso à internet, essencial para que esta sirva como instrumento de desenvolvimento social e humano em prol da construção de sociedades inclusivas e não discriminatórias. deve incluir a liberdade de expressão e, necessariamente, a neutralidade da rede. O Brasil tem a sua parte de contribuição a dar. a partir do amplo processo interno de discussão, de debate, de contribuições, que resultou na lei do marco civil da internet, aprovada ontem pelo Congresso Nacional e que eu tive a honra de sancionar aqui há pouco. A lei, e aí eu queria tomar as palavras de Sertim Berners-Lee, que a considerou um presente para a web em seu 25º aniversário, demonstra a viabilidade e o sucesso de discussões abertas, discussões multissetoriais, bem como a utilização inovadora da internet na própria discussão como plataforma interativa de debates. Esse foi um processo extremamente virtuoso que nós levamos aqui no Brasil. O nosso marco civil, ele também foi valorizado ainda mais pelo processo da sua construção. Por isso, eu gostaria de lembrar que esse nosso marco civil, ele estabelece princípios, garantias e direitos dos usuários, delimitando deveres e responsabilidades dos diferentes atores e do poder público no ambiente online. Algo muito importante, ele consagra a neutralidade da rede, que é uma conquista que nós, ao longo desse processo, conseguimos tornar consensual. Ao estabelecer que as empresas de telecomunicação devem tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal ou aplicação, ele, de fato, consagrou a neutralidade da rede. As empresas também não podem bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados. Protege a privacidade dos cidadãos, tanto na relação com o governo, quanto nas relações com as empresas que atuam na internet. As comunicações, elas são invioláveis, salvo por ordem judicial específica. A lei traz ainda regras claras para a retirada do conteúdo na rede, sempre garantindo a presença de decisões judiciais. O marco civil, exemplo de que o desenvolvimento da internet não pode prescindir deste processo de discussão com a participação dos estados, é uma referência inovadora, porque em seu processo de elaboração, ecoaram as vozes das ruas, das redes e das instituições. Por isso, nós temos uma convicção, em uma rede, cada nó é importante. Os grandes nós, como os megaportais, para os quais converge boa parte do tráfego de dados mundiais, são importantes. São importantes também os pequenos nós. E eu gostaria de dizer a vocês uma questão fundamental. O Brasil deu um grande passo no processo pelo qual nós incluímos e garantimos renda a uma parte da nossa população. Tão importante quanto a renda é o acesso à internet. Tão importante quanto a renda é a garantia de uma sociedade com cidadãos que tenham opiniões próprias e que as expressem. Daí, para nós, o valor inestimável da internet. E nós temos também um outro grande bem, que é a nossa imensa diversidade étnica, cultural, política e religiosa. Nós devemos respeitar e promover a nossa diversidade cultural. Nós não queremos impor crenças, costumes, valores ou concepções políticas. E eu quero aqui destacar, especialmente, esses milhões de usuários que se multiplicam a cada dia, aqui e nos países em desenvolvimento, nas nossas periferias urbanas, nas comunidades tradicionais. Eles enriquecem a rede com outras ideias, outras narrativas e visões do mundo. Essas pessoas fazem a internet mais forte e mais universal. E é em nome delas e por causa delas que eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Para nós, a internet é um instrumento moderno, emancipador e transformador da nossa realidade. Sejam muito bem-vindos e espero que voltem para a Copa do Mundo, a Copa das Copas. Ou assistam pela internet. Muito obrigada. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.